Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com.net.org Tudo bem? Pessoal, vem acompanhando? Não, Rodrigo, cheguei agora. Poxa vida! Então tá bom, vamos considerar o zero. Vocês estão vendo? Não. Chegamos agora, fizemos esse protótipo. Prototipamos um gravador de bootloader para microcontroladores AT-MEGA-328P. Ok, pessoal? Esses carinhas aqui, a maioria das vezes, quando compra da China, não vem com bootloader. Então nós necessitamos do bootloader, que é aquele programa, vamos chamar o primeiro programa que a gente grava no microcontrolador para que ele possa se tornar regravável ou reconhecido pela ideia do Arduino, vamos dizer assim. Não vamos falar de detalhes técnicos aqui, porque o detalhe não é construção ou programação. Hoje a gente tá falando de hardware. Nós prototipamos isso, esse gravador, pessoal. E vamos fazer agora o quê? Desenvolvemos a PCI. Estamos para desenvolver, confeccionar a placa de circuito impresso desse gravador de bootloader aqui. Bom, nós então começamos tudo dessa forma. Em primeira mão pra vocês. Dessa forma. Aqui tá o esquemático eletrônico do nosso gravador de bootloader para AT-MEGA-328P. Microcontrolador esse da Atmel, né? Então, pessoal, tudo começou aqui. E resultado? Daqui, fomos para o computador desenhar esse esquemático no programa chamado Eagle. Cade Eagle, Eagle Cade. Que agora é da Autodesk. Bom, poderíamos desenhar em qualquer outro. Ó, no Proteus ou em tal, enfim. Mas fomos pra lá. Desenhamos. Já temos agora o desenho, o layout da nossa board, da nossa placa. De como vai ficar a placa desse protótipo, mas não mais sendo assim, uma placa perfurada padrão. Já vai ser uma PCI. Então, viemos aqui pro computador desenhar. Chegam pra cá e venham dar uma olhada. Vejam vocês. Ó. Tá aí, pessoal. Aqui, ó. Temos aqui como se fosse a placa Roduíno. Ó, vou dar um zoom pra vocês verem. Ó. Os pinos, tá. Aqui é o nosso microcontrolador que vai ser gravado o bootloader. Então, temos o esquema de ligação, tá. Desenhado aí. Que a partir daqui, nós já fizemos a nossa placa. Entende? Aqui tá a nossa placa. Tá. Vejam. Desculpa o reflexo. É a diretora e o Rodrigo aqui filmando mesmo. Tá. Mas, assim é a nossa placa. E ela vai ficar assim, pessoal. Ó. Vejam vocês. Isso aí já tá impresso no papel sulfite comum. Mas pra gente ver como vai ficar. Como eu já falei uma vez, tá. Ah, mas, Rodrigo, detalhes desse vídeo. Pessoal, esse não vai ser um vídeo gigantesco. Vai ser um vídeo mais curto. Por quê? Porque quem quiser saber detalhes de como desenhar placa e tudo mais, já tem vídeo nosso aí no canal. Mas eu sempre falava o quê? Ó. Eu imprimo, tá. Aí eu pego, por exemplo, o microcontrolador, o soquete e coloco sobre o layout pra ver se vai encaixar ou não. Entende, pessoal? Então, se ele vai, tipo, encaixar, beleza. Então, o layout tá bom, tá validado. A gente pega o componente mais difícil. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos agora dar continuidade. Vocês já viram que já temos aqui o layout impresso que a gente vai fazer. Vou imprimir o fotolito, que vai ser naquele papel vegetal, espécie de papel vegetal, ou folha de transparência pra impressora laser. Meu toner não é original, vai ser o toner recalchitado mesmo. E vou fazer outra coisa. Vou fabricar, vamos tentar confeccionar já duas plaquinhas dessa aqui de uma vez só. Então, eu vou cortar isso aqui no meio. E por que eu vou cortar? Pra ficar mais fácil de centrifugar. Porque a gente vai utilizar, não tinha falado, o método fotossensível. E não vai ser com dry film. Faz muito tempo que eu não utilizo as minhas tintas fotossensíveis, pessoal. Então, antes delas irem pro lixo e se estragarem, eu quero ver o que vai dar agora. Pode ser até que dê problema no final. Porque, ó, faz pra mais de seis, sete meses que eu não mexo com essas tintas. Vamos ver o que dá. Então, eu vou cortar isso aqui no meio. Tec. E aí, a gente vai ter duas. Depois, vamos centrifugar, passar tinta. Eu vou mostrando passo a passo da produção. Mas, o passo a passo, de forma mais espaçada. Nada de minucioso, de vocês verem eu lixar. Vocês sabem o que? Eu vou limpar essa placa agora. Eu vou cortar, vou limpar. Vou passar um bombril. Vou passar o isopropílico. Então, por quê? Porque não pode ter gordura na placa. Então, isso aí vocês já sabem. Quem não sabe, tem vários outros vídeos aí. Que muitos até reclamam. Ah, foi muito longo. Por isso. Vários pequenos detalhes. Eu tento passar tudo para vocês. Tudo que, pelo menos, vejo. Para mim, de bom, eu quero passar para vocês. Mas, espero que nesse, a gente, no final, tenha, no mínimo, a placa. Não sei se vai funcionar. Mas, espero que a gente tenha uma placa feita e revelada, bacana, na tinta UV, o caramba quata. Então, é isso. Vamos dar aquele famoso plique e já voltamos com o próximo passo. Bom, pessoal. Plaquinha de fenolite na mão. Bem daquelas comum mesmo, fenolite. Isso aqui é FR4, acho. E vamos lá. Álcool isopropílico e uma palha de aço. Tirar gordura inicial, tirar... Pessoal, está aí, ó. A placa limpa já. Ok? Está um pouco, está brilhando já, ó. Para o que estava, é assim que tem que ficar, nesse padrão. Agora, a gente vai dar continuidade no processo. Bora lá. Pessoal, estamos de volta, ó. As plaquinhas aqui, o que eu fiz foi já deixá-las bem limpas. Tá? Parece que não está mais perto do que estava. Está perfeito, nunca mais fica. E também cortei, né? Dividi. Está óbvio isso. Eu estou de luva, pessoal, para já evitar botar gordura aqui na placa. Temos impresso também, ó, já o fotolito. Esse aqui é um papel sulfite, tranquilo, comum, vocês estão vendo. Mas, deixa eu acender uma nova luz aqui. Mas, esse aqui é o fotolito, que dá não tocar. Mas, ó, vocês observem, na luz, vamos olhar aqui na luz, contra a luz, ó. Ele lá, ó, é um papel um pouco translúcido, ó. Ó. Não é translúcido, mas é diferente do sulfite, está vendo? Isso aqui é tipo papel vegetal, tá? Mas, se chama papel... É... Pessoal, agora não me falha a memória, mas... É... Enfim, é tipo um papel vegetal. Podem perguntar aí nos comentários, que eu falo para vocês. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai fazer o quê? Vou aplicar a tinta fotossensível, que tem que estar sacudindo. Vou aplicar a tinta na placa, tá? Com a centrífuga. E, depois disso, aplicar... Vai para a cura, por um tempo. E, depois, a gente aplica o fotolito e vai para o UV, tá? Final das contas, a gente quer chegar... A gente está saindo do protótipo para ir para uma placa final, para uma PCI. Então, vamos acompanhando. Bom, pessoal. Estamos de volta a mais uma etapa, ó. Continuo o diluvo e colei aqui, ó. A nossa PCI. Tá? Na mini furadeirinha chinesinha. É... Isso aí mesmo. Doze volts, que diz que dá... Doze mil, dá seis mil. Mas é para quê? Essa caixa colorida, já aqui embaixo, tem tempo já, pessoal. Tem mais de ano. Chega até igual o Pablo Picasso aqui, ó. É... Da pintura sólida. Enfim, ó. Nosso fotolito e nossa placa. O que a gente tem que fazer? Aplicar tinta nessa parada aqui. Que é o que eu vou fazer. Vou agora, ó. Aplicar a tinta na furadeira. Tem que ter cuidado para não ligar... Ah, Rodrigo, tu ligou na tomada? Não, né, pessoal? Mas tem que ter cuidado, caso já tenha, para não centrifugar isso aqui na nossa cara. A caixa é para isso. Então, vamos agora, ó. Passar a tinta. Vou abrir aqui a tinta, ó. Tem que ter certeza que ela está bem sacudida. E vamos ver como é que é essa parada. Faz muito tempo que eu não uso isso. Uau! Ó, Rodrigo, posso usar na luz aí assim? Dá para usar isso aqui, tranquilo, pessoal. Então, ó, vamos lá. Vou deixar isso aqui aqui. Para aplicar aqui a tinta na parada. Ó, na placa. Eu gosto de aproveitar tudo, ó. Então, pega até da tampa. Olha aí como tem, ó. Um montão, ó. Então, vamos lá, ó. O cameraman que está decidindo aí, ó. Eu só vou espalhar. Rodrigo, tu não se preocupa. Não, por agora não. Porque a gente vai centrifugar isso, ó. Ó, só com a tampa. Está vendo, ó? É uma placa de 6x4, por aí. Está um pouco mais, gente. Deixa sempre um pouco a mais. Está vendo o porquê da luva? Ó. Aí, o que a gente faz? Deixa uma cruz aqui no meio. Não é para crucificar a placa, não, coitado. Mas é só para garantir que na hora da centrifugação, ela se expanda e garanta uma homogeneidade na placa melhor em matéria da tinta azul. Tá, pessoal? Então, é isso. Vou agora, ó, centrifugar. E vamos ver o que vai dar. Deixa eu aqui pegar nossa tampinha. Não gosto de deixar aberto de jeito algum. E está aí, ó. Está na furadeirinha. Vamos centrifugar para deixar uma camada homogênea. O que eu faço, ó. Eu vou tirar essa luva. Por isso que, ó. Está vendo, ó. Agora minha mão está limpa. Beleza. E vou centrifugar. O cuidado todo, ó. Vou ligar aqui a parada. Ligada. E, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu fecho isso tudo, pessoal, para proteger. Porque se aquilo ali escapar, se a placa escapar, não sei quantos mil RPM, cara, isso vai fazer um machucado muito grande. Pode até, não sei. Então, nada do pior. Vamos já prevenir. Melhor prevenir que remediar, ó. Vou aqui dar uma centrifugada. Quanto minuto? Não tem minuto, ó. Ó. Vamos ver. E aí, cameraman? A diretora entende pra caramba. Ainda lembra, diretora? Mais um pouco. Mais um pouco? Uhum. Eu acho que está bastante bom. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, beleza. Vamos lá. É que a gente não pode dar mole. A gente está usando uma fita dupla face, pessoal, para colar. Pode usar cola quente, mas é depois pior para tirar. Tá bom. Pela volta. Viu? Ó. Viu? Tem uma sujeirinha bem ali, ó. Não vai. Mas não vai. Acho que não atrapalha não, né? Bem ali, ó. Não? Então, tá show. Bom. Primeira placa. Deixa aí o mesmo olhar. Centrifugada. Então, show, pessoal. Tá? Agora, vou para a segunda. Não vou precisar mostrar, porque o processo vai ser igual. E, beleza. Vamos fazer duas ao mesmo tempo. Aguenta aí. Fala, pessoal. Voltamos, ó. Já está aí. Já estão, na verdade, as duas placas já curadas. Tá? Tinta UV. Aplicada. Caiu, mas... Ah, Rodrigo, vai ter que... Ó. Tá seco. Já foi curado. Ah, foi curado aonde? Eu não sei se o cameraman falou. Falou, cameraman? Não, né? Foi na... Foi num forninho elétrico. Em temperatura de 90 graus, né? Por quantos minutos, câmera mesmo? Câmera girl? Em 50 minutos. 50 minutos, pessoal. Depois daquela tinta aplicada lá. Centrifugada. 50 minutos. Resistência acima e abaixo. Tá? Do forninho. E tá aí. Então, a partir de agora, a gente vai o quê? Aplicar o nosso fotototototolito. Pá. E botar na câmera UV. Olha aí, pessoal. Câmera UV. Olha aí. Temos aqui um vidro. Isso aqui é um vidro. Tá, pessoal? Olha aí o reflexo. Mas é um vidro apenas para poder apoiar as plaquinhas. E aqui a gente tem... Vejam vocês. É um isopor, pessoal. Com as lâmpadas UV dentro. Onde vamos colocar nossas... É isso aí. Então, vamos dar um pause. Vamos revelar. E vamos ver o que dá. Fala, pessoal. Voltamos. Vocês viram que a placa tava naquele... Processo ainda tudo azul. Aplicamos a tinta azul. E agora... Ela já foi lá. Vocês viram que tá curada. E agora já está revelada. Já passamos no bicarbonato de sódio. Tá aí, ó. A placa está revelada. Rodrigo, o que falta agora, ó? Tá rígido a tinta. Viu? Fotolito já saiu. Que fotolito? Esse cara aqui, ó. Ó. Observem vocês. O que era branco no fotolito... Ficou na placa. Ou seja, a luz transpassou o fotolito... E fixou a tinta fotossensível... Eu tô sensível ao ver na placa. Já o que era preto... Saiu da placa na revelação com o bicarbonato de sódio. É bicarbonato de sódio mesmo? Sim, bicarbonato. Eu utilizo bicarbonato, pessoal. E olha lá. Vocês estão vendo? O que era preto... Saiu. Olha lá. Então, o que acontece agora? Ah, são duas. É, são duas aí. Eu só fiz virar as costas de uma pra outra. Mas tá aí. As duas. E o que vamos fazer é colocar na solução de hipercoloreto de ferro para corroer. Ó. Ah, o que vai ter que corroer? Normalmente, se tudo der certo... Mais uma vez, é... Temos que ficar... A parte azul, que é a tinta ainda que tá enrijecida, porque ela foi curada... Lá naquele forninho que eu falei pra vocês, nos 90 graus, mais ou menos. 40 minutos, como a diretora falou. Agora, o que tá dourado vai sumir. E o que tá no azul vai ficar. Então, vai ficar o cobre. Que deveria ser toda essa parte branca. Beleza, pessoal? E aí, a gente agora vai fazer o seguinte. Vamos colocar a placa na solução de hipercoloreto. Que tá bem aqui. Vocês já... Ah, Rodrigo, o que é isso? Tá aí dentro. Isso aqui, vocês sabem que faz uma sujeira danada. O hipercoloreto tá ali. E essa engenhoca aqui... Isso aqui é papel higiênico mesmo. Pra limpar a mão. Porque isso aqui faz muito sujeira. Mas a engenhoca é o nosso movimentador aí de hipercoloreto. Pra que eu não tenha que ficar na mão. Mais ou menos assim. Vocês vão ver. Vou dar uma prega. Tá vendo aí como sacode, pessoal? Não é perfeito, nem nada. Mas perfeição não existe. É uma tentativa. Pelo menos movimenta o líquido. Aí, Rodrigo, como é que tá movimentando isso? Olha ali embaixo, hein, engenhoca, pessoal. Tá lá, ó. É isso. Então, vou colocar a placa pra percorrer aí. Corroer aí. Tá? E é isso. Pessoal, a placa tá revelada. Vocês já viram. É revelada. E já tá corroída. Né? Ah, como é que eu sei, Rodrigo? Ó, uma dica aí pro pessoal. O seguinte. Vocês têm uma lanterna aí na casa de vocês, ó. Assim. Olha aí. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Beleza. Pequena dica. E dica que muitos já sabem. Então, vamos agora tirar a tinta fotossensível, ó. Eu vou utilizar aqui, tem pessoal que utiliza química, tem até ácido... Só da cáustica. A diretora tá falando aqui no meu ouvido, só da cáustica. Também tem outros, também, outro mais quente, enfim. Mas, beleza. Vamos lá, ó. Vou passar aqui, ó. Álcool isopropílico. Cuidado com o fogo. Não tem fogo aqui. E... Tá. E agora a palha de aço. Não tem jeito não. Fazer uma força. Então, pessoal. Eu vou passando isso aqui, aqui. Eu não vou fazer vocês ficarem até eu tirar tudo, mas a ideia é essa, ó. E em pequeno tempo, passou nem 10 segundos, vocês já estão vendo como tá ficando. Então, é isso. Voltamos daqui a pouco. Bom, pessoal. Ó, de volta. Já tá aí, ó. A palha de aço passou. E agora tá aí a placa. Tá brilhante. É isso aí mesmo. Foi a palha de aço aí. O bombril. O famoso bombril. Mil e uma utilidade que passou. Tá aí, ó. Ó. Então, ó. Tem duas. E o que a gente vai fazer agora é... Vou furar. Tenho que perfurar essa placa aqui, ó. Porque vejam vocês. Ela tem ali os... Respectivos lugares onde deve ser perfurada. E eu tô aqui, ó. Já com a... Made in China. 12 volts. Ah, 12 mil RPM, Rodrigo. É, considera 7. Mas é show. Então, vamos lá. Vou perfurar essa parada aqui, ó. Eu utilizo isso aqui. Ah, uma tábua de bife e tal. Então, pessoal. O lance é... Né? Isso não. Eu alimento ela aqui, ó. Tem um LED. E o que eu faço é... Botar isso aqui. Câmera nem pode apagar a luz ali, ó. Olha aí. Fechou. Agora é isso. Tá aí. Tá vendo, pessoal? É apenas um LED. Na tábua de bife... De bife. Que é assim, né? É um LED. Cola quente. Tá aí alimentado com 5 volts. Tem resistor limitador de corrente. É óbvio. E, ó. A gente agora... Simplesmente... Com a furadeira... Deixa eu ver se tá preso. Tá? E vamos lá ver. Vamos lá. Deixa eu botar pra cá. Pode ser o nosso. Tá? Vocês estão vendo, pessoal? Espero que sim. Eu não posso controlar isso. São os pinos do microcontrolador que estão esperfurando. Uma broca de 1 milímetro, me parece. É um milímetro. Tá aí, ó. Vejam. Olha aí. Na luz. Eu não posso ver como vocês, ó. Olha aí, pessoal. A gente tá perfurado, ó. Perfuramos. Bacana. Consegui bacana. Olha. A linha de cobra ao redor. Muito show. O câmera também é uma ótima. Obrigado, diretora. Tá linda a filmagem. Tá muito show, cara. E... Dando o teu zoom aí... Vão continuar com a segunda linha, né? Então vamos lá. Vai. Agora teu lance. Fala, pessoal. Voltando, ó. Vocês viram que eu tinha furado a placa, né? A placa tava furada. Olha aqui na luz, ó. Vamos lá. Diretora. Olha lá. Tá vendo aí, pessoal? As duas. Não ficou perfeito, não. Muito longe. Mas, ó. Eu fiz também agora já a máscara de componente. Nas duas plaquinhas, ó. Pode passar a mão. Vocês observam. Vocês observam, ó. A precisão. Fica aí. Tá aí, pessoal. Tá a máscara de componentes, ó. Vem aqui a medida do cristal. E é isso. Bom. Duas plaquinhas feitas. E agora vamos dar continuidade ao processo. O que eu vou fazer? Ah. Foi processo térmico, tá, pessoal? Tipo de ferro de passar roupa. Mas não. Utilizei uma... Prancha térmica. Não de cabelo, não. Mas é aquela... Laminadora. Laminadora. Chamam assim, ó. Até marcou o papel. Olha ali como ficou o papel, ó lá. Legal, né? Pra ver... Ó como ficou a marca do papel. Beleza. Que eu botei a placa aqui dentro. Pra poder utilizar esse papel. Esse papel amarelo aqui, ó. Ó. Um lado dele é mais brilhoso. Se não... AliExpress. Papel para processo térmico. PCI. Pessoal. Fui com esse papel e falo. Esse papel é bom demais. Funciona no ferro de passar roupa da mamãe. E funciona na prancha térmica lá na laminadora. Então tá aí. Tá. E vamos dar continuidade ao processo. Bom, pessoal. Tamo de volta. Eu não ia dar continuidade de soldar, não. Tudo pra... 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 Pra esse vídeo. Mas como o vídeo já se prolongou demais. Tá a placa. Dei uma limpada nela aqui, ó. Alco isopropílico. Algodãozinho. Bombril. Tá. E aí... E aí... Esse é o nosso protótipo. Não. Essa aqui já é a PCI. Gravadora de bootload. É do Mega 38P. E... Os componentes estão aqui. São pouquíssimos componentes. Vamos utilizar o solquete do tipo ZIF. Direto na placa. Assim que vai ficar. Então vamos soldar agora. Eu volto pra mostrar pra vocês. Isso aqui pronto. E aí a gente termina o vídeo. Pra mostrar pra vocês até... O momento final da placa pronta. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aguenta aí. Fala, pessoal. Voltamos e... Tá aí. Tá montada, cara. Finalmente tá montada... A nossa PCI. Acabei de montar, pessoal. Tem sombra aí, ó. Mas... Soquete ZIF. Pra simplesmente... Tirar e colocar. E... O verso. Todo mundo sempre quer ver o verso. Como é que tá. E tá aí. Tá meio... Razoável, né? Tá vendo aí, pessoal? Ó. Palma da mão pra vocês terem ideia. Minha mão não é tão grande assim, não. Então afasta aí, diretora. Isso. Pra pessoal ter ideia do tamanho da placa. Ó. Minha mão tá lá. Então... Na verdade ela tem isso aqui, ó, pessoal. Escala aqui, ó. Na nossa tábua aqui, ó. Ó. Olha aí. Centímetro ali. Tipo... Cinco por seis, por aí. É bem pequena. E... Olha só, vocês. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui, ó. Desculpa o branco. Ainda não limpei a placa em cima, tá, pessoal? Mas... E aqui, ó. Ela já vai diretamente escalonável com a nossa placa roduíno. Mas então, veja se vocês conseguem ler, ó. Roduíno V2 de borde, que é a placa roduíno V2. E os pinos. Temos 5 volts. Temos ground aqui. Temos D10, D11, espinas digitais. 10, 11, 12, 13. Tá vendo, pessoal? Então vamos conectar. Como? Facilmente. Olha a nossa placa roduíno aqui. Vou tirar aqui o CP2102. E vejam. Já botei os jumpers nela. Mas tá aí a nossa placa roduíno. Aquela que vocês sabem que eu tô sempre utilizando. Essa foi fabricada. Essa não foi feita em casa como essa. Essa é confeccionada em casa, pessoal. Nosso amigo Nascimento Júnior Predador tá recebendo uma. Essa fizemos aqui. Essa não. Tá? Essa já não. A solda, sim. Mas não a placa. A PCI. Então vamos lá. Conectando aqui, ó. Seria simplesmente fácil assim, ó. Utilizando a placa roduíno. Ah, Rodrigo. Tem pra vender o módulo gravador de bootloader? Ainda não. Tá? E vocês também, como eu falei, vão poder fazer aí na casa de vocês. Tá? Mas eu tô pensando ainda. A placa roduíno e tal. Vamos ver se a gente confecciona ou manda fabricar isso aqui. Algum lote. Se tiver apoio aí, comenta no vídeo. Tá? Eu apoio aí a produção de um lote. Aí eu falo... A gente já tem uma parceria bacana lá. Na verdade não é uma parceria não. É... Quem fabrica nossas placas é o pessoal lá da Look Tech. Agradecimento à Bárbara Bruna. E não tem parceria, porque a gente não vende em quantidade. É bem devagar ainda. Mas se vocês quiserem essa placa aqui, quem sabe a gente não manda fabricar lá. Na mesma qualidade da roduíno V2. Que você já conhece. Isso aqui é, cara... Alta qualidade. Muito bacana. Tá? Mostra até, ó. Na luz. Ó. Vejam vocês, ó. Show. A placa é show. Essa aqui é feita em casa, ó. Olha lá. Bacana. Processo fotográfico. Então quem sabe. Então vamos fazer o seguinte. É fácil conectar com a roduíno. Por quê? Vejam vocês. Temos ali, ó. GND e VCC. Então, vamos. GND tá aqui na roduíno. Então vamos GND aqui na nossa placa gravadora de bootloader. GND e VCC. Colocamos de propósito. Eu fiz propósito, pessoal. O GND e VCC em ponta a ponta. Pra não fazer... Não ter problema de inverter fácil. E aí a gente vê ali, ó. D10, D11, D12. É só olhar. Ah, roduíno. Mesma situação, ó. D10, D11, D12, D13. Olha lá, ó. Só pegar daqui e ligar aqui. Saiu um, mas é tranquilo. GND. E aí nós vamos, ó. D10. D10, D10, D11, ó. D10, D11. Dá o verdinho aqui. Cadê? D11. D12. Azulzinho. Azulzinho. E D13. Outro amarelinho. Beleza. Tudo conectado. E aí vocês vão ver o seguinte. Ah, soltou aqui. GND. DTR, DTR, RX, DX, VCC, GND. Show. Então, é o seguinte, pessoal. Energizando esse cara aqui, tá? Como? Com uma bateria. Nós seríamos capazes de, dependendo do programa que estivesse aqui, rodar aqui. Porque tá a D13 com o D13. Tá? Mas, ah, eu não vou mostrar isso, porque não precisa. Bom, pessoal. Tá aí a placa pronta, já conectada com a Roduíno. Tá? Desculpa esse jampers fez, mas é a forma de conectar. Até saiu daqui. GND. Você ali. E tá aí. E aí vocês veem que tem que estar síncrono uma com a outra, por causa do D13. Os LEDs ali. É só, vamos fazer um teste aqui, ó. Ligar uma bateria aqui. Vejam. Como assim, Rodrigo? É uma bateria, ó. Uma bateria ligada aí na Roduíno. Entendeu? E o nosso... A nossa nova placa aqui, gravadora de bootloader. De ATmega328P. Esses caras virgens aqui, agora são gravados facilmente aqui. Através da nossa Roduíno. Como ISP. In Serial Program. Ou seja. In System Program. E a gente pode programar. Novos microcontroladores aqui. Então é isso aí. Ficamos por aí. E... É isso, pessoal. O protótipo, ó. De onde tudo saiu. Esse foi o protótipo. Para chegar nessa aqui. E aí, até o tamanho modificou também, ó. Olha lá. A solda e tal. Olha aí. Bom. Show, né? Então, bacana. Também totalmente funcional. Mas agora a gente tem uma PCI. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e perdão pelo longo vídeo. Mas que todos vocês possam construir o módulo de vocês aí na casa de vocês. Ou então, se a gente tiver uma campanha bacana aí. Pequena, mas bacana. A gente compra isso aqui por preço de custo lá na Look Tech. E faz um notch aí. Então, vambora. Fiquem com Deus. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Tchau. 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 Tchau.